Oi pessoal, bem-vindos de volta à minha cozinha. E a receita de hoje é aquela pra você arrasar no dia a dia, naquele cardápio da semana que a gente fica querendo variar os pratos. A gente vai preparar hoje um frango na cerveja. E lembrando que aqui no canal tem muitas outras receitas neste estilo pra você variar o seu cardápio do dia a dia. Então aproveita, se inscreve aqui no canal, dá like nos nossos vídeos, deixe seu comentário, suas dúvidas que a gente responde todo mundo. Então bora lá começar a botar a mão na massa aqui. Vamos lá, gente. Aqui a gente vai aquecer essa panela com um pouquinho de azeite e um pouquinho de manteiga. Eu tô usando a sobrecoxa do frango sem pele. Se você quiser, você também pode fazer essa mesma receita usando aquela parte que vem coxa e sobrecoxa ou só a coxa. Pode usar com pele ou sem pele, como você preferir. Sem osso, com osso, tanto faz o que você tiver em casa. A gente vai temperar aqui o nosso franguinho com sal e pimenta do reino. Enquanto aquece aqui, já aqueceu, derreteu a manteiga, a cebola cortada em cubinhos. Aí começa a vir aquele cheirinho gostoso, né? Que a gente pode até atrair a vizinhança. Vamos também colocar um dente de alho. Sacanagem fazer esse cheirinho agora a meio-dia e vinte. Galera, com certeza, você tá com fome. Refogou a cebola e o alho, a gente já coloca o frango pra dar aquela douradinha. Deixa dar uma boa dourada dos dois lados. Isso leva mais ou menos dois minutinhos. Ó, levemente, deu uma douradinha, já pode virar. E aí a gente vai usar hoje uma cerveja preta. Você pode também fazer esse prato com qualquer outro tipo de cerveja. A dica é que a cerveja dá um sabor muito especial pra carne, principalmente com o frango, uma combinação perfeita. Ajuda a dar uma amaciada também. Envolve muito sabor nesse prato. Dourou dos dois lados, a gente coloca a cerveja. Pode cobrir todo o frango com a cerveja. A gente vai colocar também um pouquinho de salsinha. E vamos deixar isso aqui cozinhando no fogo baixo por mais ou menos vinte a trinta minutos. Vai depender muito do tamanho do frango que você... da sobrecoxa que você estiver usando. Então, depois de mais ou menos uns vinte minutos, meia hora, nosso frango tá super cheiroso. Então, depois que o nosso caldinho aqui, ele secou, a gente vai dar uma engrossada nele com um pouquinho de amido de milho. Eu vou jogar o caldinho aqui no amido. Dissolvo ele antes. Não joga direto o amido na panela quente, porque ele vai empelotar e ele não vai dar textura pro nosso molho, tá? Dissolveu bem. Volta aqui. Só dar uma misturadinha. Você já vê na hora que as bolhas começam a ser mais intensas da fervura, porque ele já tá engrossando. Já vou desligar, porque isso aqui tá muito bom. Gente, dicas de acompanhamentos para esse prato. Um arroz básico, que por sinal, tem um vídeo aqui no canal. Você pode acessar e assistir direto aqui. Um purê de batata gostoso. A gente também tem aqui no canal o vídeo do Aligoca. Um purê bem cremoso. Só você acessar aqui. O que mais? O que temos no canal? Suflê de queijo. Também tem no canal. E aí eu vou roubar um pedacinho aqui, né? Pra mostrar pra vocês como é que tá a maciez disso aqui. O cheiro tá incrível. E aí a gente vai experimentar, né? Tira um pedacinho. Ó, o frango já tá soltando. Bom apetite. Nossa, que tal uma delícia. Perfeito pro almoço do seu dia a dia. Ou até pra você variar o cardápio no final de semana. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu vou me deliciar aqui com esse frango. Até a próxima. Tchau. E a receita de hoje é aquela pro... De novo? Gente, sabe o que eu reparei? Nos outros vídeos? Eu tô completamente torta. Assim, ó. Me deu aflição. Tchau. Tchau.